Segundo o secretário de turismo, Israel Pereira, o cancelamento do Arraiá de Poços neste ano se deu em razão da atual situação financeira do município. Então é uma forma de a gente segurar um pouco essa proposta, mas se Deus quiser o ano que vem te realizar novamente, que foi um evento que deu muito certo, uma proposta voltada para a educação, para as escolas, para as creches, então deu muito certo essa proposta, mas se Deus quiser o ano que vem conseguiremos realizar novamente, que lógico que o que foi feito, o que foi realizado foi muito bom. Infelizmente as situações que acontecem, não só aqui, mas no Brasil inteiro, em todos os municípios, vêm ocasionando essas dificuldades de realização. O evento, no ano passado, teve investimento de quase um milhão de reais por parte da Prefeitura. A gente sabe que também tem um rotundo social, as propostas que foram criadas, a participação da Liga das Cervejas e também todas as declarações que foram também para as escolas, através de inverter as contras partidas, que nós exigimos nos editais, foram muito bons isso, mas infelizmente, esse ano não foi possível em função realmente de tudo o que está acontecendo. No ano passado, 20 unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, que participaram do Arraiá, dividiram o valor de 50 mil reais, referente à contrapartida das cervejarias artesanais credenciadas para a exploração da praça de alimentação do evento. Em razão do cancelamento, as unidades de ensino poderão optar pela realização da festa junina em cada unidade. Nós temos unidades que vão fazer um dia junino, somente com as crianças e aberto a comunidade para apresentação. Tem unidade que vai fazer a festa junina. Então, ano passado, teve unidade que participou do Arraiá e fez na própria comunidade. Então, elas têm autonomia para decidir o que elas, né, o que a comunidade quer junto com o seu conselho de escola, com seus professores, seus funcionários.